Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu novo bebê macaco da coleção Little Live Pets. Esse aqui é um mango e é um macaquinho muito fofinho. Bom, como vocês podem ver aqui na embalagem, ele faz mais de 50 sons e reações. Vem com a mamadeira pra você poder alimentar o bebê macaco e ele também chupa o dedinho, gente. Olha só que fofura! E ele tem as reações e expressões também no rostinho. Então quando ele estiver se alimentando, ele vai fazer um movimento aqui na boquinha. O pelinho dele é muito macio, muito fofinho e ele é como se fosse um bebezinho macaco. Então todas as reações e os sons dele vai ser como se fosse um bebezinho macaquinho. Bom, aqui na parte de trás ele é assim, dessa forma, mostrando todas as reações. Então aqui está escrito cócegas. Eu dou risada quando você faz cócegas na minha barriguinha. Daí aqui está escrito, suga o polegar. Minha boca se move quando eu chupo o meu polegar. Então ele chupa o dedinho. Daí aqui está escrito assim, ó. Agarrando. Eu tenho mãos que agarram e eu posso me pendurar. Demais! Não é, galera? Bom! Então agora vamos tirar ele da embalagem pra poder ligar e testar ele e também dar a mamadeira, né? Eu tô com dó de tirar da embalagem porque é um cadeirão de papá. Olha aí que fofinho! Tem aqui o pratinho, a colherzinha. Muito bonitinho, né? Será que eu guardo essa embalagem? E aí, você guardaria a embalagem? Escreva aqui embaixo nos comentários. Porque é praticamente um cadeirão de papá mesmo, né? E aqui está o bebe macaco, o mango. E aqui está a linda mamadeira. O legal é que ele pode segurar de verdade, né? Tem as alcinhas aqui e o formatinho certinho pra caber na boquinha dele. Tem um desenho de uma patinha super bonitinha aqui também. Bom, aqui na parte de trás é assim. Tem a abertura pra colocar as pilhas. Aí aqui está a opção de teste ou de ligar. Então agora... Olha só! O mango já acordou! E aí, meu camarada? Tudo bem? As mãozinhas dele são assim, pra que ele possa chupar o dedinho e também segurar a mamadeira. E nos pezinhos tem esse formato, pra ele ficar pendurado também. Como vocês podem ver, a boquinha dele abre bastante pra ele fazer a reação, né? As expressões do rostinho e também tomar a mamadeira. Então ele tem cosquinhas aqui na barriga. Olha só! Realmente ele dá muita risada. Então o sensor é bem aqui, ó. Bem no meio da barriguinha. E agora vamos ver se ele está com fome? Vou colocar a mamadeira na boquinha dele. Você está com fome, mango? Será que ele precisa pedir a comidinha? Ah, olha lá! Está tomando! Fala sério, gente! Que demais! Olha só o movimento! Nossa, é muito realista! Que legal! Agora ele não quer mais parar. Tá bom, mango! Você está com muita fome, meu camarada? Ou será que você já está satisfeito? Bom, pode ser que só seja a manha, né? Então vamos colocar o dedinho na boquinha dele. Olha só, galera! E ele fica chupando o dedinho também. Ele é seu tampão! Eita! Acho que ele tomou muita mamadeira. Você é seu tampãozinho, carinha? É, é! Olha só, agora ele está rindo bastante. Gente, essa expressão do rostinho dele é muito legal. Bom, vamos ver se ele quer chupar mais um pouquinho do dedinho dele. Ó, quer chupar o seu dedo? Coloca o seu dedo aí na boca. Acho que agora ele está rindo. Ele não quer chupar o dedo. Ó, dá para deixar ele assim, ó. Ele abriu e fechou a boca. Vou tentar o outro dedinho, então. Esse daqui que você quer, camaradinha? Ah, olha só, pessoal. Coloquei o dedinho na boquinha dele. Aí ele fica... Acho que agora ele não quer mais, né? Ele fez tipo um movimento assim, um sonzinho de... Ah, como se estivesse satisfeito. Bom, então dá para pendurar o mango de todas as formas. Mas assim, pela patinha desse jeito, ele fica pendurado tão bem. Eu gostei demais desse novo bebê macaco da coleção Little Live Pets. Escreva aqui embaixo nos comentários se vocês também gostaram do mango. E é claro, se inscreva aqui no meu canal para não perder nenhuma novidade. E agora eu desafio você a clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. E vir comigo numa nova aventura aqui no canal Peter Toys. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho